I never made it, but I know how it takes, I'm motivated by a mix of emotions E aí galera, aqui quem fala com vocês é o S, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stormfall galera Tô aqui hoje pessoal, vim trazer aqui um tema que tem muita gente pedindo aí né, dicas de como par rápido galera E também galera, como que eu faço o meu evento, entendeu? Como que eu me preparo para o evento de XP Então se vocês estão gostando desse conteúdo galera, deixem seu like aí Quem não for inscrito galera, se inscreva, vocês vão estar ajudando demais aí o canal com isso, beleza? Vamos lá, sem mais enrolação, vamos para o vídeo Pessoal, tô aqui na minha área de trabalho, tá? Eu sempre deixo bancadas aqui trabalhando pessoal Mesmo que seja fazendo aquela pedra super simples ali, deixa ela trabalhando, entendeu? Como que eu pego a XP galera? Não é colocando para trabalhar pessoal É quando você recolhe da bancada, beleza? Tem muita gente que acha que só de colocar ali já tá dando XP Não galera, é quando você recolher o item aí vai dar XP, beleza? Ó, nessa minha bancada aqui, eu acho que eu tô deixando tábua simples também, ó E como que eu me preparo para o evento galera? Eu deixo todas essas bancadas cheias, tá? Com produtos já feitos, tipo 20 packs aqui para recolher ali no pegar, entendeu? Eu deixo 20 em cada, tá? Não é só nessa daqui Eu também deixo em todas, na maioria delas eu tento deixar 20, tá pessoal? Ó, tudo trabalhando Ah, aqui terminou, deixa eu colocar até esse cara para lá Outra coisa pessoal Ah, pô, mas minhas bancadas já chegou no final Meu, se suas bancadas já estão level máximo E você tem item sobrando galera Item sobrando mesmo e tempo sobrando para conseguir Mas, galera, destruam as bancadas, tá? Ó, a minha tá level 5 aqui Mas foi porque eu destruí, tá? Eu já era level 9, tranquilo Não, era level 10 Tá pessoal? As minhas bancadas aqui eram level 10 Eu destruí para poder ganhar mais XP nos eventos, tá? Inclusive eu estou com uns itens aqui, ó Não sei, peraí Eu vou colocar aqui, ó E eu vou deixar, galera Eu deixo os itens ali Quando começar o evento Eles já estão aqui Eu só venho e dou um melhorar, galera Aqui, ó Vai faltar uma placa Mas já está fazendo Se eu não me engano eu estou fazendo aqui, ó Ó Até eu tenho que colocar mais itens ali Beleza? E é assim, pessoal Não é tão simples, não Só que também não é complicado, pessoal Vocês veem aqui, ó Coloca os itens Deixa ali, ó Já tem item sobrando Eu vou até pegar mais barril Colocar lá Galera Encher barril Caramba, cara Como dá XP esse negócio Dá muita XP Opa, eu trouxe o barril errado Peraí Vamos pegar esse aqui Galera Eu estou fazendo placas, tá? Agora ficou bem mais fácil Está levando só um ferro E um óleo Tá? Tá bom, galera Eu não vou pegar agora Eu já deixei essa bancada ali Própria para isso, galera Tá? E é assim, pessoal Para operar rápido Você tem que estar com as suas bancadas Sempre trabalhando Só que no meu caso, galera Eu não quero gastar itens à toa Antes do evento Então o que eu faço? Eu deixo eles aqui, ó Fazendo Tá? Vou colocar até os outros ali depois Aqui já tem água Que eu vou fazer destilado, tá? Vou colocar destilado para fazer Vocês vão ver ali daqui a pouco Que é nessa bancada aqui, ó Eu deixo fazendo destilado e óleo Às vezes óleo Às vezes destilado Esse aqui eu já deixei Porque eu vou recolher amanhã E quando eu recolher Eu coloco destilado para fazer Outra coisa, galera Vocês não fiquem juntando joia à toa, tá? Eu sempre gasto, galera Eu gasto todo evento Eu gasto as joias No máximo que eu posso Ó, já está tudo cheio Entendeu? Esse é o preparo para o evento, galera Fora isso Tem também o seguinte Ó Vou mostrar ali para vocês É... Aqui, ó Meu Eu estou com essas arcas aqui, ó Todas essas arcas aqui cheias É certo essas daqui de cima Essas daqui de cima Se eu não me engano Está com armadura Está com essas coisas Essas... Ó, essa aqui está vazia Essa aqui tem mais algumas coisinhas Mas o resto aqui, galera Está tudo cheio de pergaminho Opa Essa aqui não Calma Calma aí Que eu estou falando besteira, eu acho Ah, não É A maioria está cheia de pergaminho, galera Essa daqui é a que eu estou indo farmar Inclusive, né Opa Estou indo farmar Porque eu estou precisando de mais madeira, galera Eu estava farmando madeira e ferro Hoje Inclusive isso também dá XP, tá? Só que aí o que eu faço, pessoal? Eu farmo Pô Carvão E ferro Ó Está vendo que meu estoque ali está baixo, né? Eu farmo Coloco aqui E vou acelerando, galera Durante o evento de XP Ah, é isso aí Ó Essas 1400 XP Eu consegui nessa semana Porque no evento da XP Que passou aí Eu fiquei zerado, entendeu? Então, pessoal Não fiquem Guardando joia Meu, deixa Tá Deixa umas 500 ali Porque às vezes surge uma atualização aí E aí você quer comprar alguma coisa Ou quer vir aqui na loja, ó E quer comprar aquele pack especial aqui, ó Do cavalo Tá sem feno Você tá com alguma coisa e quer comprar Ou você morre, galera E é 300 e poucas joias Se eu não me engano Pra poder recuperar Você ressurgir no mapa, galera Com todos os seus itens Então Isso aí vale a pena Galera Essa é a dica que eu tenho que dar também Tá Vocês uparem os baús, galera Dá bastante XP Vocês vêm aqui Clica na setinha Vê os materiais que precisam Também dá bastante XP Upa a parede, galera Nossa Dá Dá bastante XP também, tá Vocês vêm ali Upa a parede Façam as armas, galera Que vocês tiverem que usar No evento da batalha tona Vocês façam durante o evento de XP Que aí vocês também ganham XP fazendo arma E já tá Poupando o seu tempo aí Pro evento da batalha tona É isso aí, galera O meu preparo é isso, tá Durante a semana eu venho Recolho o pergaminho Largo aqui, ó Tá E aí Quando chega o evento Eu já tô com as minhas bancadas lotadas Então eu vou lá Recolho os itens que eu fiz Durante o evento ali Eu recolho, tá Recolhi Coloco mais material pra fazer, galera E assim vai Entendeu? É assim que eu ganho bastante XP É assim que eu Faço bastante pontuação Nos eventos de XP E me preparo pra ele Beleza? Esse foi um videozinho bem rápido, galera Quer dizer, tentei ser rápido Pra poder Tá postando aí hoje ainda E a galera ainda se preparar pro evento Beleza? Muito obrigado pelo apoio de vocês, galera Queria mandar um salve também Pra toda a galera aí da Imperium Dos Lobos Brancos A galera do Hunters BR Se você também quer que eu deixe um salve aqui pra você, galera Manda aí nos comentários Ou manda no WhatsApp lá, galera O link tá na descrição do vídeo Beleza? Tô aguardando aí a opinião de vocês Muito obrigado pelo apoio de vocês E até o próximo vídeo